E a homenagem nossa da semana, um curta que nós fizemos, intitulado Raízes do Blues, já faz um tempinho, foi uma homenagem a Robert Johnson. Robert Johnson foi praticamente o pai do Blues e ele é homenageado em todo o sul dos Estados Unidos. O Eric Clapton gravou Crossroad e nós estamos também apresentando no Facebook o filme Crossroad, A Cruzilhada, que é o filme do Blues. E eu lancei esse filmete, ele está de capa no canal, eu vou tentar tocar essa música ao vivo. É mais ou menos assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.